Música 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 Olha o que ela tem uma máquina, repara Música Música Que ela boca Música Música Saco É saco mesmo Se eu tava quietinho aqui de boa, eu jogando Eu ia precisar encher um saco Eu sei, mas vocês são muito barulhentas, meu Obrigado pra Vem o barulho de ninguém, não O que é isso? Micah, está ali atrás daquele ônibus. Arthur, você pega aquele velho chão na esquerda e ficam baixos, ambos. Arthur, o que você está fazendo? Eu disse que saia de fora! Arthur, pegue o chão naquele chão. Arthur, pegue a posição. Vamos lá. Eu disse que o chão naquele chão, Arthur. Olá? Calma, Billy. Desculpe-me. Olá? Olá, amigo. O que você quer? Eu estou muito desculpado por te distorcer. Ah, meus amigos e eu, bem, nós entramos em um pouco de problema. Perdido no score. Ah, caralho. Não podemos te ajudar, senhor. Me ajuda! Sim. Vamos! Eu tenho um problema. Há um corpo aqui. Arthur, há um corpo... ...in a lá... S.I.T.! Look out, there's more of the bastards! I'm out of here. Ah! E aí, Arthur? Ah! E aí, Arthur? Eu acho que você pode jogar! S.I.T. Atenção no top da janela! Ah! 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 Ela fugiu! Ok. E aí, me dá luva. Tira como uma partida aqui. Coloque o lugar de lado. Pegue o suficiente que você possa. Nós precisamos de essencial. A comida, a medicina... O que você quer jogar? Eu não acredito. Se você tiver online, manda o mensagem que ele entra. Eu não acredito. Se a mãe dele vai deixar de jogar também, né? Talvez eles estão escondendo aqui também. Tem um grande preço na cabeça de Colmo Driscoll. Pelo menos tão grande que o outro. Claro. O que? O Colmo morto é sobre a única coisa que eu e o Sr. Sam... Não sei se que vocês estão escondendo aqui. Eu estou sofrido. O que? Do que? O que? O que? Pelo amor de Deus, é o último que eu vou te dar Então me encontre aqui Micah, Arthur, procurando coisas Arthur, vá ver se há algo naquele jardim Micah, procurando o cabelo, veja o que perdemos Claro Agora eu vou te dar O que é isso? 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 Não... Não ainda... O que é isso? 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 Ok, vamos sair daqui e ir rápido. Vamos agora. Você está bem, senhora? Eles vieram três dias atrás. E meu irmão... E meu irmão... E meu irmão... Você está segura agora. E você não está aqui. Você não está aqui. Você vem com nós. É claro. É tudo bem. Nós somos ruins. Nós não somos ruins. É tudo bem. Vamos, vamos. Vamos manter você segura até você descobrir o que você quer fazer. O que é seu nome, senhora? Senhora? Adler. Adler? Sadie Adler. A senhora. Ele... Ele... Ele era meu irmão. Ei! Alguém está vindo! Parece que é Dutch. Ei, todos, Dutch está voltando! Como você está? Mica encontrou um homestead, mas ele não foi o primeiro. Cole Modriscoll e seu cão, eles nos derrotaram. Nós encontramos alguns deles lá, mas há mais de mais. Aparentemente, escutando o trem. Obrigado. Essa é a última coisa que precisamos agora, Dutch. Bem, é o que é. Mas nós encontramos algumas supras, alguns banques, um pouco de comida. E essa pobreza, Mrs. Adler... Mrs. Tilly, Mrs. Karen, por favor você se apressa? Muita ela se apressa, dê-la uma bebida ou algo. E, Mrs. Adler... Muita ela se apressa. Muita ela se apressa. Muita ela se apressa. Muita ela se apressa. Eu preciso de um descanso. Eu não dormi em três dias. Você está aqui. Mrs. O'Shea vai te mostrar o caminho. Mr. Morgan, nós colocamos você em uma sala aqui. Obrigado, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, você está com os amigos lá embaixo. O que? Como é que Arthur conseguiu um quarto e eu tenho um banque na frente de Bill Williamson e um monte de garotos? Se inscreve-se no banque. O que? O que? O que? Obrigado. 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 Você não foi visto há dias. O modo não está desmarado. Ele é forte e inteligente. Estou mais forte, pelo menos. Olá, Arthur. Abigail? Arthur, como você está? Tudo bem, Abigail. E você? Eu preciso você... Eu me desculpe, eu me desculpe para perguntar, mas... É o pequeno John. Ele se deu para um escrape de novo. Ele não foi morto em dois... dois dias. Você vai ficar bem. Eu quero dizer, ele pode ser como um escrape de fogo e como um escrape de arroz, mas isso não muda porque ele foi morto em um snowstorm. Por favor, olhe um olhão. Javier? Sim. Javier, você vai sair com Arthur para olhar para o olhão? Você é os dois melhores homens que nós temos. Agora? Ela... Nós todos... Nós estamos bastante preocupados com ele. Eu sei... Se a situação foi revertida e... Ele procurou para mim. Obrigado. Essa é a forma. Às vezes eu conheço, John foi dirigido para o rio. Para tudo que nós sabemos, ele continuou indo para o norte e nunca voltou para trás. Você não vai sair. Não vai assim. Não vai ser a primeira vez. 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 Vamos olhar. Vamos esperar que não tenha mais de o Driscoll, garotos. Bem... Parece que alguém deixou. Há recentemente. E... Assim. Claro, bem, vamos lá. Aqui há alguns tracos que estão indo para o rio. Arriba! Vamos cruzar. Vê? Eles continuam assim. Você acha que é jobo? Você me diga. Estas são tracos de tracos para certeza, mas... Pode ser qualquer um. Vamos ver onde eles chegam. Não é assim. Então... Você estava lá, Javier. O que realmente aconteceu naquele boat? Nós tínhamos o dinheiro, parece que era bom. E de repente estavam todos os lugares. Bounty hunters? Não, Pinkertons. Foi louco. Rando de fogos. Não se preocupe com essa caixa. A Dutca matou uma garota... ... de uma maneira ruim. Mas foi uma situação ruim. Eu não gosto dele. Não se preocupe com essa caixa de tracos. Eu acabei de dar. Aqui está. A tracos de tracos. 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 E quando os jovens apareciam do outro lado da cidade, nós só estávamos nos acompanhando. Bom negócio, tudo bem. A chuva de chuva vem mais forte. Nós perdemos essas camadas se não movemos rápido. Vamos lá. Cuidado por aqui. Vamos lá, cara. Os cavalos ficam cansados. Sim. Tem muita chuva fresca aqui. Eu não sei sobre isso, Javier. Nós não podemos seguir nada. Vamos lá um pouco. Talvez nós vamos pegar o caminho de novo. Estamos quase lá. Vamos lá. Ei, olha lá. Você viu isso? Vamos lá. Vamos ver se ele pode nos ouvir. Vamos lá. 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 Você vai avançar. Vamos lá. Come on. Obrigado. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Você está dizendo comigo. Help me! Cuidado aqui. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Bien. Cuide agora. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Por cima da piscina. Por cima. Vamos. Isso parece mais perto agora. Vamos. Tudo bem, Arthur. Vamos. Estamos chegando, John. É calmo. Como você está? Eu estou cansado. Então, alguns dias... Eu sei. Aqui. Vou tomar uma bebida. Obrigado. Não é designado para essa snow. Vamos continuar, então. Vamos. John, onde você está? John, pode me ouvir? Eu estou aqui. Eu estou lá. Eu estou lá. É John. Estamos chegando. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele está aqui. Eu estou lá. 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 Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas... É bom ver você, Arthur Morgan. Eu estou lá. Eu estou lá, Arthur. Eu estou lá. Eu estou lá. Você não se sente bem assim. Eu não senti bem. Eu não senti-me muito bem, ou não. Eu estou lá. Não, não podemos voltar para a forma como chegamos, vamos tentar isso aqui. Não é você um cara desculpe? Não podemos discutir com você lá. Veja, eu disse que você não era o cara certo para isso. Claro que você fez. Você está bem? Eu não acho que não. Vamos, vamos. Espero que isso nos conduz. Continua, vamos. Veja isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, John. Vamos deixar eles para Arthur. Vamos sair daqui. Vamos lá, why não? Vamos nos juntar. Vamos lá. Você vê isso no rosto? Ok, vamos lá, John. Vamos deixar eles para Arthur. Relax. Got'em all. Good work, Arthur. Ok, vamos lá, antes de mais de esses bambes aparecem. Vamos lá, então. Vamos voltar aos outros. Eu não me sinto muito bem. Você vai estar bem. É só como uma... um... um cachorra. Eu me sinto um cachorro. Tive um cachorro. Tive um pouco mais tarde. Você não vai morrer. Não ainda. Olha lá! Um lá... Fique! 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 Você vai estar bem. Temos um apoio agora. Obrigado por virar comigo. Claro. A bola em Blackwater, agora isso. Você teve um tempo. Arthur sempre diz que eu sou sorte. Ninguém de nós é sorte agora. Você deve ir no ar por um pouco, tentando perder a sanda. Não quer deixar um trago e voltar para o campo. Você sabe, nós vamos precisar chegar a uma história melhor para essa sanda. Então, descober, descober, descober... ...não muito bom para você. Aqui, vamos para a esquerda. Sim, vamos lá. Vamos atrasar e voltar para trás. Você vê esses bairros lá atrás, John? Isso é onde estávamos, quase lá. Vamos lá, alguém ajudá John lá atrás desse bairro. Nós temos alguma ajuda aqui. Nós temos alguma ajuda? Nós precisamos alguma ajuda aqui. Vamos, ajudá-lo lá atrás. Você está atrás! Você está atrás! Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Isso é um novo nível. Mesmo de seus padrões. Obrigado, Arthur. Obrigado. Você tem alguma outra irmãs que precisam salvar? Não hoje. Você e o Dutch falamos sobre como vamos sair daqui daqui? Eu estava apenas conversando com o Herr Strauss. Eu acho que nós precisamos continuar indo para o oeste. O oeste? E tudo isso? É a civilização? Eu sei. O oeste é onde nossos problemas estão pior. Vamos lá, Herr Strauss. Vamos lá. Obrigado, Sr. Morgan. Sim, vamos lá. Nós estamos correndo por semanas. É isso ai galera, valeu Um abraço ai para vocês Inscreva-se no canal que eu vou fazer uma minissérie do Red Dead Render 2 A gente joga de litio em um primeiro capítulo do Red Dead Comecinho já de jogo E amanhã eu passo mais uma live para a gente ficar jogando um pouquinho em Red Dead, beleza? Falou galera, abração ai O que você acha, Arthur? Bem, eu não fui...